É um protesto meu, contra essa música de má qualidade. Eu, Deus, estava tudo em casa, eu liguei a televisão, estava um grupo cantando, estava cantando a seguinte obra-prima. Se você quiser me conquistar, você tem que suar. Se você quiser me conquistar, você tem que balançar. Se você quiser me conquistar, você tem que rebolar. Uou, 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 uou. Pois bem, eu vou dizer o nome do grupo, eu não devia nem dizer. Chama-se Banda Calypso. Pois bem, é, rapaz. Eu chego em São Paulo, está na primeira página do jornal. Preferência Nacional. Sabe quem é? A Banda Calypso. Repare o que ele afirmou. Acalipso é a verdade do povo brasileiro. Eu me senti pessoalmente insultado. Uou, 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 uou. É a verdade do meu povo, do meu querido e grande povo brasileiro. Deus me livre. O Chimbinha. O Chimbinha é um guitarrista genial. Olha, eu sou escritor brasileiro. A língua portuguesa é meu material de trabalho. Se eu gasto um adjetivo como genial, com Chimbinha, o que é que eu vou dizer de Beethoven? Tem que ver toda a palavra. Tem que ver toda a palavra. Aplausos. Aplausos. Obrigado.